Olá, crianças, tudo bem? Continuando o nosso tema para a aula de história, moradias, vamos conversar um pouquinho sobre as atividades da página 70, 71 e 72. Na página 70, é importante que vocês saibam os conceitos de moradia, para poderem relacionar os locais com as moradias específicas para aquele local. Vamos lá, observem essa casa aqui, é de uma região muito fria, neva nessa região. Observem agora essa casa, bem grande, onde todos moram juntos e dormem em redes. Observem agora essa casa, de palafita, é uma casa muito comum para lugares onde podem acontecer enchentes. Vocês também realizarão a página 71, atividade número 3. Olhem essa casa barco, é uma casa barco lá da Índia. Vocês já viram uma casa barco? Vocês moram numa casa barco? Existem muitos barcos que têm cômodos de uma casa. As pessoas podem viajar e até morar lá. Eu imagino que quem mora numa casa barco, deve sentir o movimento das ondas do mar, ou das correntezas do rio. Deve sentir um cheiro especial de manhã cedo, a brisa leve no final da tarde. Mas, não tendo quintal, como será que as crianças brincam nessas casas? Bom, elas podem brincar nadando nessas águas, pescando. Na atividade número 4 da página 71, a pergunta é, você já mudou de casa alguma vez? Como você se sentiu? Se você já mudou de casa, você vai responder, sim. Mas, como você se sentiu? Em muitas situações, nós mudamos de casa e temos lembranças muito boas da casa antiga. De repente, você pode ter sentido falta do quintal, que era maior, ou da vizinhança, porque você pode ter feito muitos amigos. Então, as lembranças das casas ficam com a gente, dependendo do lugar que a gente já viveu, ou das amizades que fizemos. Na página ainda 71, número 5, em sua opinião, as moradias podem representar a história de um lugar ou dos seus moradores? Converse com os colegas e o professor. Sim, as moradias representam a memória de um lugar. Observem a arquitetura, a forma como as casas foram construídas. Elas revelam a maneira do povo que morou naquela casa, que construiu aquela casa. São memórias culturais. Andem, quando vocês puderem passear pelo porto, quando não estivermos mais vivendo uma pandemia, observem a arquitetura dos casarios, lá no porto geral de Corumbá. Observem como elas foram construídas. Observem os estilos das casas, o tamanho das portas, o tamanho das janelas. Sim, as moradias representam, sim, a cultura de um povo. Na página 72, para realizar essa atividade, vocês precisarão do vocabulário para moradias. Nesse diagrama, vocês encontrarão alguns tipos de moradia. Vocês encontrarão a palavra palafita, que representa essa moradia. Vocês encontrarão a palavra oca, que representa essa moradia. Vocês encontrarão o vocabulário casa de pau-a-pique, que representa essa moradia. E apartamento, que representa essa moradia. E, finalmente, a atividade 7, da página 72. Vamos ler comigo? Há pessoas que vivem em moradias precárias. Elas constroem suas casas usando o material que encontram no lugar onde vivem. Observe essa fotografia. Por que você acha que isso acontece? Converse com os colegas e o professor. Essa moradia foi feita com chapas de madeira e restos de materiais de construção. Essa moradia está em São Paulo. No Brasil, muitas famílias não têm condições de construir casas mais seguras. Elas utilizam restos de materiais de construção e adaptam esses materiais para a sua moradia. Acabam construindo casas sem segurança e em locais muito perigosos também. São casas muito frágeis, que podem ser deterioradas com tempestades, chuvas, deslizamentos de terras. Mas, infelizmente, é a realidade de muitas famílias brasileiras. Vocês podem conversar um pouquinho sobre isso com o papai e com a mamãe também. Ok? Então, muito boas atividades e até mais!